Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho, na verdade, dois reactzinhos hoje vai ser o Venom e o Anti-Venom, vai ser do canal Marquim e o Ani-Rap e vamos que vamos para o nosso react de hoje Eu assisti, gente, o filme, né? Mas confesso que não entendo muito bem a história, não Eu sei que é uma espécie de indígena, né? Ou não? Ah, falei bem Comparado ao que essa aranha me fez de ruim Ele roubou minha vida, então é apropriado E justo que eu devolva tudo que causou a mim Eu só queria atenção, já que não tinha atenção de ninguém Conto mentira sempre pra tentar Ser visto como alguém O mundo é dos ricos poderosos, bem pensava isso Até conhecer o poder da mídia Que com facilidade destrói vida Então é isso que eu quero diante de tudo Então vou ser um jornalista Redbrock, repórter, mas almejo seu melhor Vejo oportunidade ao entrevistar um assassino Um tal devorador de pecados Se identifica a Amy Gregg Ao revelar sua identidade, vejo tanto sorrindo Eu recebo os parabéns de todos, achei o culpado O chefe me chama, minha felicidade é essa manha Não, uma capa, peguei o ladrão errado Verdadeiro, quem pegou foi o bosta, tomei a aranha Eu sou um fracasso e tudo em tudo não tenho atenção Minha vida é de merda, me torna um mentiroso como seu Nessa igreja será que eu terei a salvação? Tá na hora de eu botar um fim em tudo isso Saiba tudo que eu fazia sempre foi no intuito de ser alguém Eu só cometi um erro mesmo, mas se acabou com toda minha fama O meu pedido de socorro não é ouvido por ninguém Eu odeio o Homem-Aranha Eu conheço o Homem-Aranha E em meio às sombras alguém se aproximou E se eu te falar que eu sei quem que ele ama Naquele momento a escuridão me abraçou Devemos algo incomum, também odeio esse inseto E se eu te falar que eu sei todos os putos fracos Então fale logo, estou coberto Venom, nós temos um contrato Nós vamos tão perfeitos juntos Sem tudo são muito mais vozes, é no teu som Homem-Aranha, vamos acabar com seu mundo Da mesma forma que o nosso mundo acabou Eu precisava da ajuda de todos vocês E a de eles te ajudaram, de você reito Então foda-se, é isso mesmo Porque agora eu vou resolver Isso todos sozinhos Até parece que não sabe quem nós somos Mas se perguntarem quem somos, juntos responderemos Somos aqueles que vão esmagar o Maranha Nós somos... Verão Eu disse que ia acabar com a Aranha, então farei Vamos à primeira Fit Mary Jane O que você quer com essa garota, Ed? Eu sei que ela não é nosso álbum, mas se mexermos com ela, ele vem Seja bem-vindo, Homem-Aranha Eu não senti que você é ruim, não Eu era o Ed Brock até destruir o que eu tinha Então vou te destruir do mesmo jeito Eles me disseram que algumas coisas faziam passar raiva Tudo mentira, o ódio não passava O ódio só crescia até se tornar insuportável Eu sonhava com o dia que eu iria esmagá-lo Não se esqueça que eu sei da sua identidade Não me peça desculpas, pois agora é tarde Vou machucar todos que amam, pois afinal eu sei Você é Homem-Aranha, é Peter Park Ed, cê sabe que eu não te controlo Ed, cê sabe que isso é você Fica tranquilo, Venom, não escuto essa aranha E ela jamais vai me tirar de você Então tente, vamos, tente, tente me parar Mas tudo que cê faz, melhor posso fazer Então tente, Homem-Aranha, mesmo que cê não tocar Assim o ódio já não pode desfazer Trancado aqui, bem, não me diga Tenho uma dúvida que me assombra Não contrário, você é apenas um questionamento Você prefere eu ou Homem-Aranha? Nós somos tão perfeitos juntos Sem tudo são muito mais fortes, é do que eu sou Homem-Aranha, vamos acabar com seu mundo Da mesma forma que o nosso mundo acabou Eu precisava da ajuda de todos vocês E é de eles te ajudaram, de você rito Então foda-se, é isso mesmo Porque agora eu vou resolver E só tô dançando Até parece que não sabe quem nós somos Mas se pés mudar em quem somos Juros responderemos Somos aqueles que vão esmagar a baranha Nós somos Verão E vamos pro próximo, né galera? Vamos ver qual vai ser o babá de vídeo Próximo, agora é do Anny Que se desenvolveu Como uma sentença Por tudo que já ocorreu Alucinações Mentiras Que vivo Porque Você Tá fazendo isso Comigo E aquele papo E a parceria Eu realmente achava que você me amava É de me escutar Calar sua boca Nossa parceria tá acabada Oxi Eu precisava é de entender Eu tive medo Medo do quê De te perder Sua solução Foi deixar a merda do meu câncer Me enfraquecer É de entender Eu preciso O que você não vai fazer Diz porquê É que lá fora tem amor mais forte que eu e você E já deu eu não vou morrer Eu decido te vender para o bem maior Eu vou recompensar cada crueldade Pelo menos no fim Eu seri alguém melhor Eu tô com um novo hospedeiro Ajudou necessitados Pra me redimir dos meus feitos Sem o negativo O meu fôo fez desaparecer Meu câncer curado foi com uma nova chance pra viver Eu não esperava que algo mudaria no meu ser Ao me curar fez o organismo no fim se fundir Foi muito cedo pra eu perceber Que ainda tinha res que surge um parasita em mim Eu sou a cura pra doença de um mundo que tá morrendo Eu sou o antiverno Eu serei aquele que vem quando eu avançando esse veneno Eu sou o antiverno Eu sou o antiverno Rastreando o aracnídeo com o DNA que eu deixei Ed é você Parece que eu me enganei Sai daqui eu não desejo mais você Isso é jeito de tratar Ser um velho amigo Você é o responsável por me fazer sofrer Tudo começou a dar errado quando você se uniu comigo Ao fazermos contato Alguém me sentou O que estava domestido agora se despertou Eu não desejo ter sua pena ou sua ajuda Pois isso é o veneno do mundo Então eu serei na cura Se você virou de meu corpo presente Mas apenas eu domino um copimento Capaz de repílio em qualquer parasita Segurar estágios que está já o decadente Eu não sou o herói do Merozilão Meu velho parceiro escutido com atenção Antes nós dois seremos velhos E hoje eu sou sua extinção Alívio a molécula Eu posso consertar Erros genéticos e tiram o garanho de concedor Eu não vou de me afetar Se eu pôr eu posso tirar E Peter Parker Esquiva a tropa com bem no que sou eu Cada fagulha de simbionte que habita nesse mundo Será varrido por mim Eu vou purificar tudo E na guerra quando a quinto A gente vê não vai lutar Tô avançando retalhando e dominando seu dragão Ao vez de sobra cadeirada Domino do simbionte Você pode ser o não dele Mas pra mim sabe que não Diante pra gente Diante pra festa Não importa quem seja Sem ter meu legado Um cabaco cada simbionte É pra isso que eu fui criado Eu sou a cura pra doença de um mundo que tá morrendo Antifeno Minha nossa senhora Bom, não é segredo Pra quem acompanha aqui o canal E pra você que vai chegar Que está chegando agora Vai saber agora Que eu sou uma completa ignorante Quando se trata Do universo das HQs Então assim Tudo que eu conheço Da Marvel Da DC Tudo tem a ver Com os filmes Que foram lançados Então assim Eu nunca fui uma leitora Em relação Ao universo das HQs Eu sei Que tem toda uma história Que é de muito tempo Então assim Realmente Eu sei que tem Muitas e muitas histórias Sobre esses personagens E no caso do Venom Gente Eu só conheço Os dois Venoms Que apareceu Lá no Homem-Aranha E o filme do Venom Que inclusive Eu assisti o filme Do Doutor Estranho E aí a questão lá Do multiverso No final do filme Lá no pós-crédito Tem uma cena Que diz respeito ao Venom Ou seja O próximo filme Que vai rolar Aí do Venom Mas assim Gente Pelo que entendi Eles eram Enfim Eles tinham um acordo E aí depois Eles se separaram E aí como ele tinha câncer Ele foi curado do câncer Mas isso A cura do câncer dele Fez com que No corpo dele Reativasse ainda Um parasita Que existia ainda nele Então assim Deu para entender Que ele vai Vamos dizer assim Não buscar uma vingança Mas exterminar Com O outro parasita No caso Que era o Venom E assim Eu não entendi muito bem A história do Homem-Aranha Em relação a isso Porque principalmente Nessa segunda música Do Any Rap Porque tem ali O Venom Vai atrás do Homem-Aranha Eu não entendi muito bem O motivo Salve gente Eu tenho probleminhas Eu não entendi muito bem O motivo dele ir atrás Do Homem-Aranha Porque na verdade É ele que quer acabar Com o Venom Então foi isso Que ficou assim Meio que Aluado assim Na minha cabeça Mas eu espero Que você compreenda Que a Camila Não entende muito bem Esse assunto E eu espero Que você possa Me ajudar A compreender Gente Sempre Eu estou lendo Os comentários de vocês Sempre que eu posso Sempre que chega aí As notificações Sempre tiro um tempinho Para ler os comentários De vocês Principalmente quando vocês Me explicam Alguma coisa Que eu não entendi E eu espero Que vocês consigam Me ajudar Nesse sentido Mas eu gosto Particularmente Da história do Venom Mas eu não vou mentir não Gente Eu não gostei do filme não Achei assim O filme Meio forçado O primeiro Eu achei o filme Meio forçado Eu gostei mais Do Venom Lá do Homem-Aranha Do que o filme Solo do Venom Eu particularmente Não sei se é porque Também não entendi muito bem Mas não é o tipo De filme Que me chamou A atenção Eu achei assim Ficou algumas coisas Muito forçadas Mas isso Em relação ao filme Não em relação A história Porque eu realmente Não conheço A história do Venom Então Tirando aquela luta A luta final Aí sim Você consegue Ver ali uma coisa bacana Mas eu realmente Não gostei muito não Mas deve ser Por conta da minha ignorância Com certeza E é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Não esquece De dar aquela Curtida básica Não esquece De se inscrever E comentar Belezinha? Beijinho pra vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau Tchau